NARCISISMO Olá amigos. No conteúdo deste vídeo farei uma abordagem um tanto diferente dos demais conteúdos de reflexão e luz. Não vou falar aqui especificamente das características do narcisista ou apontar uma nova característica envolvendo este transtorno. Até porque temos centenas de conteúdos detalhando sua maneira de atuação. Mas sim abordar o narcisismo de uma maneira geral e mais abrangente. Trata-se de um necessário olhar clínico sobre este mal e grande perigo que habita entre nós, sobre o qual convido você também a refletir. Vou trazer até você uma oportunidade de reflexão sobre o narcisismo, suas consequências sociais e principalmente o desequilíbrio que tal comportamento vem causando na humanidade. O intuito do vídeo não é alarmar, muito menos afugentar as pessoas do convívio social, principalmente do amor. Mas chamar a sua atenção para uma ameaça social evidente. O objetivo principal sem sombra de dúvidas, é alertar você sobre esta nuvem turva sob a qual estamos abrigados, ou melhor, estamos ao relento. Eu diria ainda até com poucas reservas e sem medo de errar, que o narcisismo aos poucos vem se apoderando dos vários segmentos da nossa sociedade, através da sabotagem para, se conseguir o poder, e exercer sua força sobre as pessoas. Vilões que se apoderam de altos cargos de mando. Outros que se utilizam até mesmo da falsa religiosidade para atrair e enganar as pessoas de boa fé. Um fenômeno já visível a olho nu, acontecendo por toda parte do mundo, e pior, sendo assistida por uma maioria silenciosa. Um perigo claro aos nossos olhos que precisa muito ser repensado, também impedido, caso contrário o caos e o descontrole poderá ser ainda pior. Estudos e estatísticas têm mostrado, têm se apoiado ao longo de décadas, que o percentual de pessoas narcisistas é baixo. Oxalá estejam corretos. Acredito que tais números necessitem já de uma boa revisão, pois já adquirimos um olhar bastante diferente sobre o comportamento das pessoas de maneira geral. O que poderá, indicar um número maior de narcisistas, até então anônimos entre nós. Talvez movidos pela grande influência e pelo forte impacto exercido pelas redes sociais, a qual tem facilitado a liberdade de expressão das pessoas, ao mesmo tempo deixando exposta a sua personalidade, enfim, de uma forma ou outra. Para muitas pessoas já tornou-se difícil separar uma pessoa inteiramente saudável daquela, personalidade narcisista, tamanha dificuldade encontrada para se relacionar. O narcisista precisa de ferramentas e meios disponíveis para se revelar, ao meu ver a tudo o que já vem acontecendo e com uma velocidade assustadora. As inesgotáveis formas de mídias disponíveis e todas as facilidades tecnológicas de hoje, tornou-se um prato cheio e uma plataforma incrível para estes seres, que buscam, atuar na contramão das coisas, embora se escondem para evitar a exposição. Tudo facilitou ao narcisista para que ele apresente o seu lado falso e obscuro, mostre uma imagem real, ao mesmo tempo conseguindo poupar sua real demência. O narcisismo hoje é um fator ameaçador para nossa sociedade e para o bem-estar mundial. Pessoas dotadas deste terrível transtorno vêm se infiltrando de maneira acelerada, muito intencional nos mais diversos meios sociais, com o intuito de tumultuar e destruir o equilíbrio de tudo ao seu redor. Tornou-se difícil trabalhar em algumas repartições, tornou-se uma prática quase impossível cultuar a fé e a crença, sem que estejamos expostos às práticas da exploração e do interesse de poucos. É visível a desarmonia que vem assolando e perpetuando dentro do convívio familiar, onde o interesse também tende a predominar nesta instituição tão sagrada, a família. Por fim, tornou-se uma maratona se relacionar amorosamente com alguém, sem adquirir um grande problema. A probabilidade de se esbarrar numa pessoa narcisista nunca esteve tão fácil e tanto em oferta como nos dias atuais. Os narcisistas estão espalhados entre nós, esperando por oportunidades, por vítimas disponíveis, para destruí-las em todos os sentidos, inclusive causar uma enorme decepção também no campo amoroso. É alarmante e assustador o número de pessoas atingidas pelos fagulhos dos narcisistas. Sonhos são roubados a cada minuto. Eles passam pela vida das pessoas com um único propósito, usá-las como objetos descartáveis, sem nenhum valor. Querem dar as cartas e receber todo o bônus, sem nada dividir. O narcisismo hoje merece um olhar mais apurado da sociedade. A libertação deste terrível mal vai depender de cada um de nós. Embora seja difícil diagnosticar estes abusadores de início, pelo menos precisamos estar atentos. O narcisista somente vai entrar na sua vida com a sua permissão, mesmo que esta aconteça de forma involuntária. Portanto precisamos buscar conhecimento. Uma das principais armas para que possamos impedi-los a estancar esse avanço ameaçador para o mundo. Este canal possui muitos vídeos de conhecimento e alerta. Vários outros canais voltados ao tema narcisismo também contribuem para ajudar as pessoas. Quanto mais informação melhor. Não podemos permitir que estes seres abomináveis e perversos continuem roubando sonhos, e destruindo com a vida das pessoas, com tanta facilidade. Um ponto positivo dentro desta questão é que já percebemos um maior interesse das pessoas em buscar esse conhecimento. Principalmente entre aquelas pessoas que tiveram uma amarga experiência nas mãos de um abusador. Quanto mais você estiver atento ou estiver atenta, menor será as chances dos abusadores narcisistas. Eles buscam por pessoas disponíveis, fragilizadas para se, hospedar e atuar com toda a maldade que possamos imaginar. Narcisistas são intrusos, mas quando encontram facilidade, aceleram o processo. Temos visto uma sociedade passiva e permissionária a este tipo de gente. Pelo menos faça a sua parte, enquanto uma consciência global não chegar. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição você também e venha compor este espaço. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Se inscreva no canal. Obrigado.